Eu considero os jogadores de vôlei do Brasil os melhores do mundo. Que somos, né? Bota ponto nele, que ele faz de segunda. Can, defesaça do Giba. Ricardinho Minalber! Espera! Foi quem bloqueou o Giba central de 2 e 3. Rui Evite na rede. Eles erram o saque. Tome saque na rede, pra fora. Pra nossa sorte. Ou como diria aquele, lembra aquela família? Para nossa alegria, lembra aquela? É. 22 a 22. Giba! Saque pesadíssimo. Rui Evite, amigo da rede! 23 a 22. O Palácio Vista Alegre é verde e amarelo. Mais um saque pra Giba. Que pena. Também forçando na rede. Tudo igual. 23 a 23. Que final de jogo é esse? Pra mexer com as emoções, né? Da galera que curte o vôleibol. Ó o Ricardinho. Ele e Henrique. 24 a 23. O Brasil tem outra chance pra fechar. Suado, sofrido, brigado. O título da Liga Mundial em 2003. E o Brasil errou mais um. Estou recebendo aqui a mensagem de outra estrelaça do Giba. Grande, Giba. Lembrando, né? Que aquela que eu estava falando que ele jogou de líbero foi em 97. Era ele o Kid. Foi um revezamento de líberos, como você falou. Boa, boa. Valeu, Giba. Prazeria Noto tá podendo narrar mais uma vez, né? Um jogo em que você participou e conquistou. Com tanto brilhantismo. Ó o saque do Milikovic. Essa bola foi boa. Ele ainda lembrou aqui que eu machuquei o pé, depois ele jogou. Eu não lembrava disso. Então pronto. Tá aí, ó. 25 a 25. A Sérvia não consegue de maneira nenhuma fechar o jogo. 25 a 25. O Brasil cresce. Rapaz, a quantidade de oportunidade pra ambas as seleções. Incrível. Anderson. Passou. Kermit. Puxou aqui com o Boscan. Defesaça do Giba. Ricardinho e Nauber. Espetacular. Nauber, capitão do Brasil. A torcida vai à loucura, né? Eu tô sentindo que o ginásio tá torcendo pro Brasil todinho. Entendeu? É todo nosso, não. Acabei depois de uma virada dessa, né? Que grande jogo. Que aula. Anderson. Lá vem Brasil com a bola do sete. Pra bola do jogo, o Anderson fica na rede. Eu vou chamar a atenção dele, hein, Javi. Eu sei que o Brasil ganha, mas... Tem que puxar o nele do Angus. Tem que puxar o nele do Angus. Quando ele cobra das meninas lá, né? Ó, não pode arraçar que tal. Os meninos tão vendo certamente aí o... O hoje treinador Anderson errando naquele set. Longo e cansativo contra os servos. Nauber e Ricardinho. Rodrigão é mais uma do Brasil. Ricardinho não tá vacilando. Em um momento de virada de bola. Sempre escolhendo ótimas opções. Funcionando muito bem a estratégia dele. Nauber. Sacando para o Brasil. Aí o Nauber. Bola deu uma triscadinha e passou. Germit pela saída. Giba na cobertura. E o Serginho tava ligado também. Mas é bloqueio no Anderson. Agora é bloqueio no Anderson. Vunovic. Lamentando aí, né? Mas ele deu uma segurada no braço. Tentou girar pra paralelo. O botão tava muito bem armado. 27 a 27. Acreditem. O tie-break está em 27 a 27. Serginho, Ricardinho, Rodrigão. A bola vai voltar. Giba abriu. Ricardinho pra ele. Giba! A gente tá jogando com um percentual de virada de bola, de ataque muito alto, né? E depois das mudanças feitas pelo Bernard, o Giovani não estava mal. Mas entrada do Giba, do Anderson. Eu lembro que você falou ainda do primeiro set. Que primeiro set do Giovani, né? Ele tava jogando muito bem. Tava, não estava mal. E o Gerbit nessa bola de segunda com 28 a 27 contra, hein, Carlão? Brincadeira, né? Acho que já é o quinto ponto dele que ele faz de segunda. Quarto ou quinto ponto. 28 a 28. Olha o Nauber sofrendo na recepção, mas preparando uma bola com carinho pro Ricard. Essa foi fora. E o Giba errou. Essa foi fora. Bola mais curta. O Giba forçou a diagonal. Aquela característica, né? Bola mais curta, uma jogadinha que ele e o Ricardinho tinham. Gerbit sacou. Chance da serve. O Brasil não desiste. Giba! Isso, ele baixou a cabeça e desceu o braço. Que nem sabia. Que que é isso, Giba? 29 a 29. Giba, Giba! Eu tô rindo aqui porque eu sei o resultado já. É, claro. O que que é isso? Giba, Giba! Giba, Giba! Era impressionante. Eu considero ele um dos maiores atletas de vôlei do Brasil. Ah, não, há dúvida. Ricardinho sacou. Deu uma recuada do Gerbit. Vui, Evite. Pra cima do bloco do Brasil. Me, Evite. Vamos ver. Pra tentar parar na antena. Pra fora é ponto no Brasil e agora é a hora. Quando eu falo melhor jogador de vôlei do Brasil, Jada, porque eu considero os jogadores de vôlei do Brasil os melhores do mundo. Que que somos, né? Bota aí no mundo. Convenhamos que nós temos os melhores. Com certeza. Olha a chance do Brasil então pra conquistar o título. O Mili Kovic subiu. Amortece o bloqueio. Vamos ver. Giba. Pancada. No chão. Dentro. Acabou! O Brasil é tricampeão da Liga Mundial de Vôlei!